O avanço do zika vírus no Brasil e a possibilidade de que ele esteja relacionado ao aumento dos casos de microcefalia em bebês, tem preocupado as grávidas. Muitas preferiram ficar em casa no carnaval. Em São Paulo, foram 18 registros de microcefalia entre o início de 2015 e o começo deste ano. E sete dessas mães têm histórico de suspeita de zika. Vânia entrou no sétimo mês de gravidez e decidiu passar o carnaval em casa. Aqui não descuida um minuto sequer da saúde. Desde o início do ano, vem tomando uma precaução a mais. Pelo menos três vezes ao dia, ela utiliza o repelente, indicado pela médica que está acompanhando a gestação. Todos os dias de manhã, hora do almoço, à tarde, umas cinco horas, eu passo novamente. Quando começou a falar bastante, eu já estava grávida, porque senão não teria nem engravidado. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde mostram que de janeiro de 2015 a janeiro deste ano, sete crianças nasceram na capital com microcefalia. E esses casos podem estar relacionados ao zika vírus. Mas não há registros de casos em que as grávidas contraíram a doença na cidade. As mães têm histórico de ter passagem por regiões com casos suspeitos de zika, em especial o nordeste do país. Ainda de acordo com a Secretaria, as crianças estão sendo acompanhadas e os casos investigados. A cidade manteve no ano passado a média anual de 18 nascimentos com microcefalia. Na semana passada, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, detectou o vírus zika com potencial de infecção em saliva e urina. Mas a detecção não significa que a transmissão por esses fluidos está comprovada. A evidência, baseada na análise de amostras de dois pacientes com sintomas compatíveis com a doença, é inédita. A única forma de transmissão do zika, comprovada até hoje, é pela picada do mosquito Aedes aegypti. Este médico especialista em reprodução humana diz que, por causa da doença, um novo protocolo de exames está sendo adotado com as gestantes. Desde o finalzinho do ano passado, na rede pública já foi introduzido um novo ultrassom no final da gestação, como medida obrigatória. Antigamente eram só dois, hoje em dia a gente tem feito quatro, para tentar buscar qualquer tipo de alteração anterior. Ele afirma ainda que não há motivo para pânico e faz algumas recomendações. O uso de tela, o uso de roupas longas, com a manga longa, tomar cuidado com os lugares onde tem mais mosquito e a prevenção do mosquito, contra o mosquito. Então, evitar realmente a proliferação dos focos. Na minha casa, por exemplo, eu tomo os cuidados devidos, que não é deixar água em vasos, não deixar nada de água aberta. São essas preocupações que a gente tem, que a gente faz, a gente não sabe se os vizinhos fazem. Segundo a Fiocruz, o zika vírus tem um poder de disseminação muito maior que o da dengue. O zika vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril do ano passado.